Longe aqui vermelha 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 Eu vejo o ciriri, o sarará, o quebra a noite inteira, quebra a noite inteira até o dia clarear Eu vejo o ciriri, o sarará, reflete menino, quebra a menina até o dia clarear Eu vejo o ciriri, o ciriri tá pra chegar, toda noite inteira, quebra a noite inteira até o dia clarear Eu vejo o ciriri, o sarará, reflete menino, quebra a menina até o dia clarear